Aplaudindo a torcida do Vasco que foi ontem ao Maracanã, 36 mil pessoas pra ver o jogo contra o Goiás na Copa do Brasil. O time jogou bem, ganhou, mas não levou o Vasco pra fora da Copa do Brasil. A noite só seria boa para um dos ídolos. Não havia como fugir, até o telão sugeria o duelo. Contar esse jogo seria contar o encontro de conterrâneos. É um prazer jogar mais um carro de Recife, né? Eu também sou de lá e o que espero é que eu saia vencedor hoje. O time de Juninho na zona de rebaixamento do Brasileirão entrou no duelo decisivo da Copa do Brasil com a maioria dos titulares no banco. Nós vamos em busca da classificação. Não é uma equipe lista, não. É o Vasco da Gama em campo. Era o Vasco da Gama e da pressa. Dois minutos. Fagner para Tales. Olha a chance do Vasco! Gol! Estreia como titular. Primeiro gol como profissional do menino de 18 anos. 1x0 classificava o Vasco. A torcida já se via na semifinal. Gol! Enquanto isso, o artilheiro do Goiás sofria. Cabeça com cabeça, Renato Silva cabeceando o Walter. De touca, Walter participou do início do segundo gol do Vasco. Walter. Quentou passar o meio de dois. Caiu. Segue o lance. Walter reclama. Sandro Silva avançou e Tales ignorou o pedido de Juninho. Bola foi tocada. Gol! Veja, preste atenção ao Juninho. Tales recebe o Juninho. Está livre em condição legal. Tales bate no canto do Renan. O garoto acreditou e se deu bem. 2x0. Mas aí veio alguém para esfriar a empolgação. E acima de tudo é um jogador técnico. Sabe o que faz com a bola quando sai da área. Como soube neste lance. Veja o Walter, percebe a presença do Hugo, a penetração do Hugo. O Hugo faz o primeiro do Goiás. Jogaço no Maracanã. Jogar com o Walter é muito fácil, cara. O Walter tem muita qualidade. 3 gols com 20 minutos de jogo. Primeiro tempo que ainda teve mais um. Anulado. Impedimento de Luan. Não estava. Amaral dava condição. Eu vou evitar falar alguma coisa a respeito da arbitragem. Dorival falou no intervalo para os seus atletas se lembrarem de uma arma do Goiás. Foi uma jogada que foi conversada nos vestiares. A bola arremessada do lateral na área. Na primeira, a zaga afastou. Na segunda... Bola na direção do Walter. Ele ajeitou no peito do Amaral. Gol! 2x2. Ao Vasco restava fazer mais dois. A torcida não desistiu. O time foi no embalo. Fez o terceiro. E o turno. Cruzamento, deixador, ligou. Gol! O Vasco tinha 10 minutos para fazer mais um. 36 mil torcedores gritam no Maracanã. Juninho é o nosso rei. Último minuto de jogo. Juninho e uma falta na entrada da área. Haja coração! Juninho na cobrança! O reizinho errou. Vasco 3x2. O Vasco venceu, mas não levou. O torcedor aplaude o esforço do time do Vasco. O torcedor, quando o time luta e briga, o torcedor sempre aplaude. Que o apoio continue agora na única missão que resta em 2013. Permanecer na primeira divisão.